A gente tem 50 reais e a gente vai ver se a gente consegue comer em 3 lugares diferentes da Feira da Liberdade. Será que a gente consegue? Primeira parada aqui é essa barraquinha que tem karage, que é um frango frito. Que eu nem sei se é japonês, na verdade, né? Entre o japonês e o coreano. Porção não muito generosa, por 18 reais. Ele tá bem temperado. Tipo marinado, com gengibirinho. Gostei. Agora vamos pro segundo round. Segunda parada, por 23 reais, a gente pegou takoyaki, massinha recheada com polvo. O cara, eu acho muito legal que eles colocam esse negócio de peixe. Quase vivo, dançado, vocês viram. Deve estar perdendo. Aqui a gente quer que eles faz na hora, com aquele palitinho. A massa dele já é tipo, esteadaça. Massa é diferente, mais molengazinha. Eu adoro. Agora vamos pra terceira opção. Sobremesa, né? Essa aqui é a nossa terceira parada, é um doce que eu sou viciada. Dora yaki, que é massinha de pão de ló. Com recheio, tem vários sabores. Eu sempre escolho de alpino. Ela é muito gostosa. Valeu a pena. Tá bem em conta, tá bem no precinho. Total foi 49 reais, eu acho que deu pra comer bem. Tem mais opções? Você pode gastar um pouquinho mais? Gastaria.